Não brinque com essa magia de jeito nenhum, depois que você fizer, não tem mais volta, a pessoa vai endoidar atrás de você, não vai sair mais do teu pé, não vai parar de ligar pra você, até você voltar com a pessoa amada, certo? É muito importante que você deixe seu like, se inscreva no canal aqui embaixo e coloque aqui nos comentários o que? O universo tem que entender que a pessoa amada, você quer a pessoa amada de volta, então você tem que colocar aqui embaixo o primeiro nome da pessoa amada, certo? Não tem medo, muita gente vai ver, coloca só a primeira letra, tá? E mentaliza, gente, mentaliza pedindo ao universo a pessoa, tá certo? Coloca já e a magia começa agora, vamos lá, vamos começar isso daí? Água, açúcar, algodão e é isso que vai trazer a pessoa amada de volta, vamos lá, aprende como que faz Você vai pegar esse algodão, vai passar na sua parte íntima, passa na sua parte íntima Vai pegar um pedaço de papel e vai colocar o nome do ser amado Colocou, você vai dobrar sempre pra o seu lado, sempre, sempre pra o seu lado Não importa a quantidade de vezes, mas sempre pra o seu lado Vai colocar aqui no meio Lembrando que esse algodão você tem que ter passado na sua parte íntima, por quê? Que é pra deixar a pessoa de quatro, a pessoa subindo pelas paredes de desejo por você Por isso que ela não te larga mais, por isso que ela não vai sair do seu pé Aí você vem, um copo de água, por que água? Pra purificar toda a energia negativa que tá nessa pessoa Toda a energia ruim que tá atrapalhando dessa pessoa voltar pra você Então, por isso é usado água E você vem e vai jogar aqui dentro o algodão com o nome da pessoa O principal, tá? Nós temos o açúcar Vai botar o açúcar aqui Uma colher é suficiente Daí você vai mexer fazendo os pedidos O que você quer? Tá? Vamos dizer que você quer que essa pessoa volte pra você Você quer que ela não traia você mais Então, você mexe Tá? E agora o que eu vou fazer com isso, cigana? Ó, vocês perceberam que o algodão saiu E deixou o papel solto Não tem problema nenhum Ok? O que você vai fazer agora? Quer participar dos nossos rituais Que são trabalhos espirituais Não são simpatias Trabalho espiritual é algo bem forte Ligado a uma entidade que não falha Que vai mudar totalmente a sua vida Mas pra isso você tem que tomar uma atitude Tudo tá na sua mão Tudo depende de você Seja pra trazer o seu amor de volta Seja uma amarração amorosa Um adoçamento Um brochamento Ou até mesmo uma separação Será que o que tá acontecendo na sua vida Não foi algo feito? Por que tanta coisa ruim? Então chama aqui Chama aqui E participe dos nossos rituais Tá? Rituais coletivos Que tá num preço de 57 reais É mandado o vídeo pra você Tudo bem certinho Então garanta já sua vaga Você vai pegar esse copo E vai deixar 24 horas ele em um lugar alto No outro dia você vai jogar essa água na pia Joga na pia Liga a torneira E deixa, deixa a água E limpando, limpando Tirando tudo, tudo que é ruim O algodão Você vai pegar O nome da pessoa também Você vai pegar Espreme E você pode jogar no lixo Certo? Por quê? Porque já tá sem energia nenhuma Então você pode jogar no lixo Tá? É isso Aguarde E você vai ver Ele endoida por você É isso Música Obrigado.